Guilherme Silva, Destaque do Brasil na Europa. Guilherme, como está sendo a sua temporada na Europa? Correndo na Tony Kart, como está sendo lá? Está sendo muito boa. Esse ano começamos mais ou menos. E agora estamos melhorando a cada corrida. E estamos procurando a vitória mais rápido. E a sua experiência que você está adquirindo na Europa? Você acha que a Kipopan vai funcionar? Você tem um quê a mais por causa da experiência lá? Tenho um pouco mais de experiência, sim. Porque lá competem com muito mais competidores. Então tem que ter muito mais constância. Tem que ser muito mais completo o piloto. E acho que estou melhorando e pode ajudar bastante o Kipopan americano. Qual a principal diferença que você vê no chassi Tony Kart para os outros aqui do Brasil? Do Mini e do Biddle? Qual a diferença que eu vejo é a tração e o grip que o Tony Kart tem a mais que os Kipopans do Brasil. Porque os Kipopans do Brasil não são iguais aos da Europa. Vocês consideram o favorito para o Kipopan? Eu considero um competidor como qualquer outro. Obrigado Guilherme e Silva para o All Kart. Obrigado.